Olá meus queridos, fala para vocês Milton Balof Hoje vamos saber um pouco de quanto ganha os youtubers em Angola Sim, não se esqueçam de visitar o site miltonbalof.com Aqui na área blog tem muita ideia para jovens empreendedores online Você que pretende abrir um negócio online Aqui tem formas de ganhar dinheiro online Formas de criar um projeto online Miltonbalof.com na área blog tem todo esse conteúdo Que vai abrir a sua visão online Não esqueça já no começo de subscrever aqui o canal Dar um like no vídeo Participe, porque isso ajuda muito Partilhe com outras pessoas, ajuda o canal a crescer Então quanto você acha que ganha um YouTube Angolano? Vamos ver algumas propostas Uma pesquisa feita pelo Platina Line Em 2017 O Platina Line apurou esses fatos O nosso músico Anselmo Ralph Em 2017, atenção Com 259 inscritos O canal do Astro Anselmo Tem uma estimativa avaliada Em 213 a 3.4 mil dólares Em 213 a 3.4 mil dólares Mensais Deu conta? 40 mil dólares anuais De 3 mil dólares mensais 40 mil dólares anuais É isso que o Anselmo Ralph em 2017 É isso que o Anselmo Ralph em 2017 fazia no seu canal Hoje provavelmente muito mais O nosso músico C4 Pedro Diz aqui que faz De 9 mil dólares por mês E 117 mil dólares por ano Imagine Ele consegue ter essa receita pelas músicas publicitadas no seu canal do YouTube Está aqui o Platina Line A renda do Platina 61 mil dólares por ano É a renda do Platina Line Quanto você acha que ganham youtubers internacionais? Bem mais Olha aqui o Enderson Nunes Um humorista brasileiro Ele tem 37 milhões Nesse momento tem mais do que isso Ele tem uma média de visualizações mensais De 68 milhões de visualizações E ele tem um ganho estimado De 11 mil dólares A 180 mil dólares mensais Sabe quanto é que isso é em Quanzas? Vamos pesquisar 189 mil dólares mensais 189 mil dólares em Quanzas Então O Enderson Nunes ganha 189 mil dólares mensais Isso dá algo como 76 milhões 385 mil 862 Quanzas É o valor que ele ganha mensalmente 76 milhões de Quanzas Imaginou como é que o YouTube paga? É uma plataforma de gigantes A Google é bilionária E não tem como não dar esses valores mensais A canais de grande proporção Temos aqui o nosso YouTuber angolano O Batista Miranda Ele teve a sorte De ter o empurrão do Felipe Neto Este aqui O Felipe Neto partilhou o canal deste angolano O Batista Miranda Tem um vídeo inclusive no YouTube Disso Ele procurou aí Youtubers angolano E partilhou o vídeo Ele hoje está com mais de 200 mil inscritos É um YouTuber angolano Ele tem o objetivo de melhorar a sua vida E dos seus familiares E como já está a fazer Ele ganhou a placa do YouTube Depois que atingiu 100 mil inscritos E continua a crescer Eu acompanho o trabalho do Batista Miranda É um grande YouTuber Bom de comédia Bom de... Então Tem sim como você ser um YouTuber angolano E ganhar em dólares em Angola Sim Tem Então Aproveitem Visitem o canal Milton Balov Dê esse contributo Para que eu possa também De algum modo Aproximar a esses valores Curtem o canal Curtem o vídeo Partilhem com outras pessoas Então Tu podes começar A fazer dinheiro Com o YouTube Em Angola Tens uma ideia Tens um projeto Cria Transforma essa ideia Realize Essa ideia No que é que você é bom Eu em particular Falo muito de empreendedorismo digital E tu Qual é a tua área? Fale sobre isso És maquiadora? Use make-up Crie os seus vídeos Com o teu smartphone És técnico De alguma coisa Crie um canal Relacionado a isso É do pouco Que se começa Você começa com uma Duas visualizações Dez Vinte E por aí vai Olha aqui Eu Foi um processo Da vida Para hoje Ter múltiplas Plataformas E múltiplos ganhos Mas isso é um processo Contínuo E não se para Conforme vocês tenham visto Eu trago vídeos no canal Toda semana Não é Então é um processo Eu aconselho A jovens empreendedores Angolanos Que querem ingressar Para o marketing digital Visitem o canal Curtem os vídeos Partilhem Ajude A concorrermos Com influenciadores Financeiros Na internet Falou para vocês Milton Panovo